Olá, queridos alunos do Aê, tudo bem com vocês? Para comemorar a semana do dia das crianças, estou deixando uma brincadeira muito legal para vocês que vocês podem realizar com toda a família. Vamos hoje brincar de caça aos objetos. O primeiro objeto, ele vai se encontrar na cozinha. Então, presta atenção. Eu vou dar três dicas para vocês e vocês vão ter um tempinho para procurar um objeto. Vocês podem brincar com o irmão, com os pais, o tio, o avô e ganha quem encontra o objeto primeiro, certo? Então, vamos para as dicas. Primeira dica, é um utensílio muito utilizado na hora das refeições. Segunda dica, com ele podemos respeitar os alimentos. Terceira dica, começa com a letra G. Valendo, corram até a cozinha e encontrem o objeto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, vamos encontrar o objeto na sala de gestão. Vamos para as dicas. Dica número 1, utilizamos para ligar e desligar a televisão. Dica 2, geralmente tem o formato retangular. E dica 3, apresenta vários botões. Qual é o objeto que encontramos na sala? 1, 2, 3, valendo! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora vamos encontrar o objeto do dormitório, do quarto Dica número 1, os anos na hora de dormir 2, tem a função de deixar a cabeça confortável E dica 3, é macio E aí, adivinhou? Corram! E aí, adivinhou? Corram! E aí, adivinhou? Corram! Vamos ao último objeto que se encontra no banheiro Dica número 1, é utilizada na higiene bucal da boca Dica número 2, a usamos sempre após as refeições Dica 3, utilizamos para escovar os dentes Descobriram? Vamos buscar o objeto! Pronto! Nossa brincadeira está finalizada Agora, eu vou mostrar os objetos que vocês deveriam ter encontrado pela casa de vocês Na cozinha, o objeto surpresa era o garfo E aí, acertaram? Na sala de bar, o objeto era o controle remoto No quarto, qual que era o objeto macio? O travesseiro E no banheiro, o objeto era a escova de dente Espero que tenham gostado E até logo, pessoal! Tchau!